Grácia e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. É monar, tenga fé, porque Deus é bueno todo o tempo, todo o tempo Deus é bueno. Buenos dias, bendiciones a todos que nos acompanham diariamente com este momento de oração. Quero mandar, enviar um aviso aos membros da Igreja Vida para as Naciones, Nations Live Chapel, este domingo. Vamos ter esse serviço, 8h30 da manhã, em espanhol, domingo, 8h30 em espanhol, e depois, às 10h30 em inglês. Pero este sábado, este sábado, às 10h da manhã, vai haver um workshop para todos os trabalhadores da Igreja. Pastores, líderes, obreiros, diáconos. Você que ajuda de alguma forma, a tradução. Então, se venha este sábado, às 10h da manhã, para o treinamento da liderança da Igreja. E domingo, 8h30 da manhã, em espanhol, vamos estar trajando o domingo da verdadeira alegria. O domingo do verdadeiro contentamento. Não falte! E sabe o que é viver em contentamento, meu irmão? É viver por encima das circunstâncias, dos problemas. Nós outros sabemos que as circunstâncias, os problemas, tocam a vida de um. Assim como Pablo, por encima das circunstâncias que ele tocaram viver, ele supo viver contento, alegre. Porque sua mirada, na mirada de Pablo, ele mirava não para este mundo, não para os problemas, não para as tormentas. Mas sim para a glória venidera. Romanos 8, 18, Pablo disse assim. Pois considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. Pablo, ele mirou que a glória de Deus era maior que os sofrimentos que ele estava vivendo. Se acuerda? Pablo estava em prisão, já condenado à morte. Mas ele não se deixou levar por as circunstâncias. Mas muitas pessoas hoje em dia se deixam levar. Miram para as circunstâncias, para o problema, para o dolor, para a dificuldade, para a tormenta. Não, meu irmão, mira para Jesus, mira para a glória. Mira para o autor e consumador de todas as coisas que é ele que nos dá a vitória. Jesus Cristo está com você neste barco. Ele não te abandona. Ele vai cruzar na tormenta, nas dificuldades com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Deus Padre Todo-Poderoso. Entramos na presença do Senhor, orando, pedindo que o Senhor nos ajude, nos ensine a viver contentos, a contentar-nos. Que a palavra que predicamos a as pessoas, anteagés, eu estava falando sobre isso, Senhor, e na igreja. Que em vezes predicamos para a gente o evangelho cada dia. Pero necessitamos predicar a nosotros mismos o evangelho cada dia. Porque é muito fácil ouvidar onde está a nossa confiança e onde estão as nossas riquezas. Temos que recordar-nos, Senhor, cada dia que a nossa alma está escondida com Cristo em Deus. Que temos que mirar para a glória de Deus. Temos que viver o que predicamos. Temos que viver por a fé e não por a vista, Deus. Eu te pido que o Espírito Santo venha ajudar esse meu irmão e minha irmã a viver assim, confiado. A viver por a fé. A viver mirando para a glória de Deus. E não se deixando abatir, destruir, decair por os problemas, por as circunstâncias. Que seamos verdadeiros cristianos. Verdadeiros seguidores, discípulos de Cristo. Oh, Deus, eu aguardo a oração nesta manhã para que venha ajudar os que estão enfrentando essa tormenta, essa tempestade. Que se aceram na enfermidade, Senhor. Então, eu declaro e decreto que desde o alto da cabeça até a planta dos pés, venha sanidade, cura para essa pessoa. Que a unção da sangue de Cristo, a unção do Todo-Poderoso Jesus, a unção que Cristo conquistou por nós na cruz. Venha sanar esta pessoa de toda a classe de enfermidade, dolenças, molestias que sejam desechas agora. Todo o mal, todas as bruxerias, etisos, maldiciones. Toda a doação do demônio se é cancelada, se é cancelado agora. Todo o mal cortado pela raiz. Amém, Padre, declaro que venha bendiciones, que chegue nas mãos desta pessoa. Levanta as suas mãos, meus irmãos, e receba na palma de suas mãos a sua vitória, a sua sanidade, a sua liberação. Que a provisão de Deus chegue em suas mãos. Provisão, suplemento de trabalho, que não falte comida, alimento em sua mesa. Que não falte um teto sobre sua cabeça. Que o Senhor, este capitão, o Senhor dos exércitos, vá adelante de você. Ele vem adelante, abrindo portas, abrindo caminhos. Aleluia! Receba a glória de Deus. Amém, meu irmão. Que bendição, hein? Que bendição está com o Senhor. Quando nós aprendemos a viver em contentamento, mais allá da escassez, mais allá da abundância. Porque Deus nos ha prometido bem-estar neste mundo. Ele ha prometido. Mas nós também temos que aprender a viver em escassez ou em abundância, meu irmão. Não importa a situação, tens muito ou tens pouco. Dá-lhe graças a Deus. Porque o teu contentamento, a tua alegria, o teu gozo está em Ele. Em a salvação que Ele te ha regalado. Em a cruz e não nos bens materiais. Bens vão vir, bendições vão vir, eu creio. Pero não. Cuidado, cuidado de não cair, de cair. Aleluia! Que Deus lhe bendiga a todos. Então, este domingo, 8h30 da manhã, o verdadeiro contentamento. Aleluia! Domingo do verdadeiro contentamento, da verdadeira alegria. Na casa do Senhor. Na Igreja Vida para as Nacionais. Na 44.33 da Florian Road. Na 710, aqui em Sacramento. Vem, 8h30 da manhã, em espanhol. 10h30 em inglês. Vem, que desfrutem de uma vida abundante. De uma vida séria. De uma vida no Espírito e nas coisas do Senhor. Passa essa oração para alguém. Te bendiga com esta oração, para que sim. Se foi de bendição, se jogou, te bendige agora. Bendice usted a outra persona. Manda esta oração para alguém. Graça e paz em Cristo Jesus. Vitória sempre. É moná. Tenga fé, porque Deus é bueno todo o tempo. Todo o tempo Deus é bueno. Viva com o Senhor. Amida para 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 o Senhor.